bom dia pessoal estamos aqui hoje mostrar para vocês aí para quem nunca viu o fele 541 da caterpillar é um fele que já não tem mais para vender novo né mas que aqui é o cabeçote é para quem não conhece aqui isso aqui gira aqui ó aí o pessoal chega na madeira já vai cortando aqui são os braços acumuladores que a gente fala né ele tem uma mola aqui ó e essa de cima aqui a garra principal que segura a madeira aí né aproximadamente 42 toneladas esse brinquedinho aí tá o tamanho da do material rodante dos bichos do bicho aí ó então para quem não conhece esse aí é o 541 da caterpillar pessoal costuma ver muito John Deere 903K 903M e o mais antigo 903J né aqui nós temos o 541 541 CAT uma máquina bruta pessoal bruta mais bruta mesmo você vê que é uma marca que mexe com material muito pesado não tem trinca tem nada máquina é robusta mais robusta mesmo só para vocês verem aí a advertência no braço ali ó a distância segura mil metros cem metros aí logo mais a gente vai fazer um vídeo aí dela trabalhando para vocês aqui na frente aqui ó o radiador aqui ó sente só o tamanho do bicho aí e ali dentro ali tem uma uma hélice pessoal que ela angula a hora ela vai chupar o ar de dentro para fora hora vai chupar o ar de fora para dentro e ali naquela tela e junta muita folha nem foligem quando o cabeçote tá tá cortando recentemente foi feita a troca do reparo daquele cilindro ali ó cilindro do boom do braço né colocado original aí a gente fica assim então galera mais um vídeo para o canal se inscreva aí dá o like compartilha o vídeo aí beleza galera um abraço tchau e fui até a próxima